Na tarde de terça-feira, uma equipe da Polícia Militar encontrou esse veículo palio totalmente depenado, abandonado ali na Avenida Tuiuti, no Jardim Colina Verde, em Maringá. Este veículo consta uma queixa de furto. Vamos conferir aqui a placa de floresta, AIA 6508. A questão é que nós temos aqui esse veículo palio, ano 98, de cor branca. Mas, ao que indica as informações aqui, inclusive, em consulta ao DETRAN, com essa placa aqui, AIA 6508 de floresta, nós teríamos um veículo palio de cor azul. Inclusive, consta no sistema que é um veículo que estaria indisponível em razão de um acidente. Ou seja, esse veículo teria sido batido e, em razão disso, estaria parado. Não era possível utilizá-lo. Mas está aqui um veículo de cor branca, em que, pese a documentação, as informações seriam sobre um palio de cor azul. E ele foi encontrado nessa situação. Você, olhando de frente aí, pode ser que não enxergue muito bem como que ele está. Mas, Jamanta, vem aqui. Mostra o interior dele aqui para o pessoal. Você não tem nenhum banco, nenhum mesmo. Seja na frente, seja atrás, seja em posto, você não tem banco. O estepe foi levado. Tampão, qualquer tipo de coisa que tinha aí, foi levado. Também no painel dele, você constata que o toca-cd foi levado. Há algumas avarias ali, muito provavelmente, para ser feita a ligação no momento que pegaram o veículo. Ele também está sem as rodas de trás e as rodas que estão na frente estão sem a calota. Ou seja, quem pegou esse veículo aqui, fez um serviço daqueles. Levou, só não levou a tinta, porque acho que não tinha como levar a tinta, né? Mas daí o veículo foi abandonado ali no Jardim Colina Verde e foi trazido até aqui o pátio da Nona SDP, onde aguarda um fim. Não sei se nesse caso, né, o dono vai querer vir atrás dele aqui para levar para casa. Porque sobrou pouca coisa. Mas está aqui. Veículo Palio modelo 98, placas de floresta, encontrado abandonado, aliás, depenado, na cidade de Maringá. Música Música